Pai Nosso Trabalha a terra pra jogar uma semente Espera a chuva e a chuva não cai Espera a chuva e a chuva não cai A terra seca não tem água, o sol é quente Espera a chuva e a chuva não sai Espera a chuva e a chuva não sai O gado mal ainda tem nada pra comer A gente fica de temboso até morrer E se a fome não mata Machuca demais, machuca demais Machuca demais, machuca demais Quando não chove a gente muda pra cidade Quando não chove a gente muda pra cidade Procura emprego, emprego não tem Procura emprego, emprego não tem A filharada passa fome de verdade Não tem dinheiro, dinheiro não tem Não tem dinheiro, dinheiro não tem A gente vive de saber sobreviver A gente fica de temboso até morrer E se a fome não mata Machuca demais, machuca demais Machuca demais, machuca demais A gente esconde então numa periferia A gente esconde então numa periferia E pede justiça, mas ela não vem E pede justiça, mas ela não vem A gente cansa de esperar um novo dia A gente cansa de esperar um novo dia Persegue a chance, se sente ninguém Persegue a chance, se sente ninguém A gente grande não tem nada pra fazer A criança não tem nada pra comer Se essa vida não mata Machuca demais, machuca demais Machuca demais, machuca demais Pai nosso, machuca demais Gritamos o teu nome Pai nosso, teu povo passa a cor Pai nosso, teu povo passa a cor Pai nosso, meu povo passa a cor Pai nosso, teu povo passa a cor Pai nosso, tua pessoa pensa O que é isso?